Música Primeiro com o espírito de luta renovado para aquilo que o Estado do Rio de Janeiro mais precisa de bons parlamentares que defendam o interesse do povo, da população do nosso Estado que nesses últimos anos vem sofrendo muito com descaso da política e a gente precisa ter esse sentimento de cuidado próximo estabelecendo pautas importantes na área da educação, da saúde pública, do transporte daquilo que o povo mais precisa Então já fui vereador três mandatos na cidade de Interói secretário daquele município onde nós alcançamos os melhores índices de desenvolvimento urbano do Estado do Rio de Janeiro e agora a gente quer trazer essa experiência nesse primeiro mandato de deputado estadual para trazer esperança para a população do Estado do Rio de Janeiro Música Música